Esse é o destino, perder essa multa. Quer vencer? Quer acabar comigo? Mas... Já perdeu a multa. Seja que está em mais nada. Pelo outro lado, deixa eles desistir o tranco. Não, não estoule a partidão, não estou nas em atenção. Então, só por isso, não cuidado. Então, eu vou trabalhar bem. Eu playo meu primeiro card, ace-har. Eles sabem que eu vem, ém valentina, não tem coragem. Não tem o nome de vocês, nós não teremos a mão. Não tem a mão que você ganha, que você presta a maior parte de vocês. Não precisa ser como você espera. Você tem que viver a minha vida e96. Não be procuro por ajuda. Esqueça a sua força para o seu valor. Seja bem com aarninga e corpo para a saúde. Não precisa ser para ninguém para você. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí